Fala galera! Nesse episódio eu vou falar de 7 grandes sambistas que marcaram nossa MPB. Antes da gente começar, dê um like nesse vídeo e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e ative o sininho pra você receber informação sempre que a gente postar um vídeo novo. Eu sou Roberto Oliveira, cenógrafo, figurinista e carnavalesco e esse é o canal Apoteose do Samba. Vamos ao primeiro deles? Ele é autor de uma série de clássicos do choro brasileiro, Alfredo da Rocha Viana Filho, o Pixinguinha. Nome que mistura Pizindim do africano que significa menino bom e dado por uma prima dele com Pixiguinha por ter contraído varíola numa época em que essa doença era conhecida por Bixiga. Ele foi um dos músicos mais importantes da fase inicial da nossa música popular brasileira. Tinha um domínio técnico e um dom de improvisação extraordinários. Um outro detalhe é que ele é considerado o maior flautista brasileiro. Entre suas composições de maior sucesso estão Lamento, Rosa e Carinhoso, de 1923, que vocês acabaram de ouvir. Neto de africanos, aos 12 anos compôs sua primeira obra, o Choro Lata de Leite. E aos 13, ele gravou seu primeiro disco como integrante do conjunto Choro Carioca. Aos 14 anos, ele estereou como diretor de harmonia do Rancho Paladinos Japoneses e passou a fazer parte do conjunto Trios Suburbano. Aos 15, ele tocava profissionalmente em casas noturnas, cassinos, cabareis, teatros. E ele desenvolveu um estilo próprio, que mesclava seu conhecimento teórico com a origem musical africana e com as polcas, os machichas e os tanguinhos. Aos 20 anos, ele formou o conjunto Os Oito Batutas, com flauta, viola, violão, piano, bandolim, cavaquinho, pandeiro e recorrego. Ele divulgou pela primeira vez a música brasileira no exterior, adaptando frigideiras, tamborins, cuícas e agogôs. O grupo popularizou os instrumentos afro-brasileiros, que só eram conhecidos nos morros e nos terreiros. Aí eles abriram novas possibilidades para os músicos populares. Na década de 40, devido ao vício do uísque, ele já não tinha mais a mesma embocadura para o uso da flauta e as mãos já estavam trêmulas. Aí ele trocou a flauta pelo saxofone, formando uma dupla perfeita com o flautista Benedito Lacerda. Fez também uma parceria famosa com Vinícius de Moraes na trilha sonora do filme Sol Sobre a Lama, de 1962. Quer saber mais sobre Pixinguinha? A biografia dele está no link que eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo. E o segundo, quem é? Noé Rosa! Ele nasceu em 1910, em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. Noel Medeiros Rosa. Viveu muito pouco, faleceu aos 26 anos, mas deixou uma obra incrível para a nossa MPB. Ele aprendeu a tocar bandolim e violão de ouvidos ainda na infância. E na adolescência, ele integrou vários grupos. E o mais importante deles foi o Bando dos Tangarais, que faziam parte, sabe quem? O Almirante, o Braguinha, o Henrique Brito e o Alvinho. O primeiro sucesso de Noel foi Conque Roupa. Suas composições eram sempre cheias de humor. Ele compôs 259 músicas com mais de 50 parceiros, inclusive com Vadilco e Francisco Alves. Tudo isso ocorreu em apenas 8 anos de grande atividade. Mas, por outro lado, ele se entregou à boemia, mulheres, bebida. Acabou contraindo tuberculose, o que o levou a uma morte precoce. Em 1934, Noel se casou com Lindaura, embora ele fosse sempre apaixonado por Ceci, que era uma moça que trabalhava num cabaré. Dentre suas grandes composições, podemos citar Adeus, Até Amanhã, 100 mil réis, Feitiço da Vila, Fita Amarela, Filosofia, Conversa de Botequim, Palpite Infeliz, O X do Problema, O Orvário Vem Caindo. Se você quiser saber mais sobre Noel, tô deixando um link aqui embaixo na descrição do vídeo, com a biografia dele. O terceiro é o Incomparável Cartola. Esse grande nome do samba e da música brasileira nasceu em 1908 e faleceu 72 anos depois, em 1980. Ele nasceu no Rio de Janeiro, no bairro do Capete, um dos maiores cantores e compositores e poetas brasileiros. Com oito anos, ele já fazia parte dos blocos de carnaval. Nessa época, sua família se transferiu para Laranjeiras, quando ele aprendeu a tocar cavaquim com o pai. Quando ele tinha 11 anos, a família passou por problemas financeiros, aí se mudaram lá para o Morro da Mangueira. Ele conseguiu estudar até o primário, mas aos 15 anos perdeu a sua mãe, acabou abandonando a família e os estudos, e se entregou à boemia, quase indo à morte. Mesmo assim, Cartola foi fértil na produção de belas composições, mas jamais se firmou como músico. Passou a vida em empregos temporários, como pedreiro, pintor de paredes, lavador de carro, vigia de prédio, continua em repartição pública. Como pedreiro, ele ganhou o apelido de Cartola, porque usava um chapéu para trabalhar, para não sujar os cabelos de cimento. Como ele já era envolvido com o carnaval, acabou participando da fundação da Estação Primeira de Mangueira, a segunda a ser criada no Rio de Janeiro, depois da Deixa Falar, em 1928. O nome da escola e as cores verde e rosa foram escolhidos por ele. Logo no primeiro desfile oficial, a Mangueira foi a campeã com o samba dele. Chega de demanda, que só foi gravado por ele em 1974, no disco História das... wasa foi gravado por ele em flash, tem poder solar e o sugiro poder Celebrem São o transmitira e em torna muito interested. Politica, todavia infectada a 겁니다. Chega deandade de morala, se ela ao desfile dakalha, vai ser cada competição, mas também, que é o nossoómago que rule, é que, Compôs mais de 500 músicas e até hoje elas são regravadas por grandes nomes da MPB. Em 1983, ele recebeu essa belíssima homenagem pela Estação Primeira de Mangueira. Estou deixando o link desse desfile e da biografia dele aqui na descrição. O quarto sambista é o Paulo César Batista de Faria. Sabe quem é? Nosso grande Paulinho da Viola. Quer saber mais sobre Paulinho da Viola? O link está na descrição do vídeo. Começou sua carreira na década de 70, quando participou da criação do Grupo Fundo de Quintal e permaneceu nele durante 12 anos. Aí, partiu para uma carreira solo. Cantor, compositor, instrumentista, amante do carnaval, lógico que entraria para uma ala de compositores. E qual foi a escola? Império Serrano. Em 2019, foi enredo por duas escolas. O Arranco do Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, e a X9 Paulistana, no Grupo Especial de São Paulo. Aliás, com um samba mega maravilhoso. Vou deixar o link desse desfile aqui na descrição, porque vale a pena conferir. Arlindo é, com certeza, um dos maiores artistas vivos do Brasil. Tem nas origens do samba, a casa da Tia Ciata, com Donga, Pixinguinha e João da Baiana, passando pelas rodas de samba promovidas por Cartola, chegando aos pagodes no Cacique de Ramos e o Grupo Fundo de Quintal. São mais de 500 músicas gravadas por diversos artistas. Entre eles, o super sucesso, o show tem que continuar. Essa foi só uma palhinha. Quer saber mais sobre Arlindo? Eu deixei um link com a biografia dele aqui na descrição do vídeo. E o sétimo homenageado, quem é? Zeca Pagodinho. Ele foi enredo da Morro da Casa Verde em 2002. Difícil imaginar o Zeca sem seu copinho de cerveja ao lado. Com certeza, é a primeira imagem dele que a gente tem na memória. Como grande boêmio, começou a carreira no subúrbio carioca, cantando principalmente em Irajá e Del Castilho. Sua primeira gravação aconteceu em 1983, a música Camarão que Dorme, A Onda Leva. E que foi um samba escrito em parceria sabe com quem? Arlindo Cruz. Sua carreira disparou com vários sucessos, como Deixa a Vida Me Levar, Faixa Amarela e Quando a Gira Girou. Tô deixando o link aqui embaixo com a biografia dele. E aí, gostaram? É claro que a gente sabe que essa lista é bem maior, mas não caberia nesse vídeo. Comentem aqui sobre o que vocês gostariam de ver nesse canal. Quem sabe sua ideia não possa virar um episódio nosso. Fique atento e até o próximo vídeo.